Hilario Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta Vi a mandioca pra farinha e o milho pra galinha E o capim para a maquinha e o feijão, quem compra gosta Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta Hilario 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 Chirpindão, Chirpindão, Chirpindão.